Salve aí quebrada, tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Estamos aqui hoje mais um dia, a gente tem vídeo aqui todo dia pra você Fora isso, humildemente eu peço pra que vocês visitem os links que tem na descrição desse vídeo aqui Vai ajudar muito mano no meu trabalho, faz toda a diferença E eu sei que tem pessoas que não vê o vídeo até o final, muitas, várias Eu sei que tem uns verdadeiros humildes que ficam aqui até o fim, até o último segundo Tamo junto meu amigo, vamo que vamo até o próximo vídeo Falou é nóis que tá Fazendo bem fora de casa É, prepara o amuleto, olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é bater no meu barreto Você sabe muito bem, depois dessa você pede ajuda Você representa tudo em ângulo, só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade, improvisando Na bermuda ele tá de calça, aí Kant, tá brisando Que eu cortei sua mágoa, ele tá brisando Será que eu amei? Você quer um corte de água? Aí, você sai com a cara roxa Eu tô com a calça, larga Então larga de ser trouxa Aí Sinceramente, meu mano, eu sou o aqua Me dá um gole dessa daí, que hoje eu tinha fogo, é nas mágoas Muito foda essa rima, tipo droga na sua veia Mano, essa foi a inovação Se você já não tivesse mandado não, dê Ei, que verdade Muito foda edição da massa Eu desafio você tá aqui, memorando semana que vem nessa praça Então eu mando aqui Aí, você vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Kant MC adora o desafio Hoje eu te espanquei, virou meu lanche Então semana que vem você vem Busca tua revanche Por isso que eu vou mostrar aqui agora Que você não é do gueto Até porque é mensagem aqui não se propaga É o som da Massacã Hoje você vai, conhece a praga Essas já mandaram Não sei se você tava conversando ou se não escutaram Falou que eu sou com a massa, eu me componho Porque eu sou padeiro Não manipula a massa, só faço sonho Porque eu cortei uma parada Eu tive opções Por isso que agora eu toco corações É edição da massa, então me escuta Você quer speed flow? Você sabe o que eu não faria na conduta Filha da puta Por isso que hoje aqui na batalha Eu toco chamando tipo rico Até porque hoje aqui eu te mato Meu mano, hoje você vai tomar no cu E se o assunto é speed flow Eu toco todo fofo a fú Eu to na levada Vou tirar o Kant do lado Aí você não fala nada Você não vai me dizer anja E ser underground vai lembrar da Brasilândia Pode passar o papa ovo Lembro do underground pra te esbancar de novo Falando fofo a fú Aqui na improvisada Ele mandou round dois minutos de data Mas eu trouxe conteúdo Os seus dois minutos de nada Eu trouxe 30 segundos Já falou da minha dupla Eu só vi as asas Quando ela ganhou o alvo Eu ia ser assistida em casa Eu só vi as asas Então é porque nunca falha Sentimento nunca falta Mas eu investigo o seu talento Que eu sou Tchek Peralta Por isso que agora no verso se exalta Eu falo de cultura Foi cultura Pra mim nunca falta Então agora vai morrer comprometer Você disse do fogo Que faz em brasa Não é Ceilândia Realmente ter feito fogo em brasa Olhe no bombom fazendo fogo em Brasilândia E agora você já sumiu Eu quero o seu fogo Esqueça em todo o Brasil Agora você não entendeu o que funciona É aí que trazia o árvore e soluciona Você tá vendo como hoje você não quis se propagar Pra todo fogo que tem Nasce um bombeiro pra apagar Entendeu? Como é que é? Você fica sem O bombeiro caralho é o filho do Aquaman O filho do Aquaman é o Aqualete E pelo visto ele vem com pouco rap Agora você quer apagar Eu sou fogo que nunca apaga Jesus que sempre vai incendiar Eu tô vendo o fogo que nunca acaba E eu tô vendo a mensagem que você propaga Mas o teu fogo apagar Não significa que você teve amor paterno O que ele era eterno Amor paterno eu nunca tive em casa Mas é eu que eu tive lá no chão de brasa Eu vou mostrar como é que faço a correria E hoje eu ensino meu filho Tenho minhas cria Eu não tive amor paterno Nem um materno Eu tive que viver o céu e a vida entre o inferno Mas sabe o que eu aprendi num talento oratório? É que nem sempre a minha vida foi um purgatório Eu vim aqui por hype, por mídia, muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar, fazer um improvisado Muito prazer, você já vem vir ao freestyle do anonimato É o freestyle do anonimato Mas isso pra mim é mato De fato eu te mato Cê sabe, eu mato essas suas Porque eu tô no hype, adivinha? Continuo nas ruas Aê! Porque o hype é isso aqui Chegar na batalha e fazer free E distribuir Cê sabe muito bem em brasa Quando eu comecei igual ele Você me assistia de casa Pode crer, mas cê só tá colando aqui Porque te pagaram o cachê Aí meu parceiro, esse é tão filho Você veio por casa, não dá mata Eu colei aqui por mim Aí, eu chego e animo Sabe qual é o meu cachê? Cada brilho nos olhos quando eu rimo Aê! Se retira! Sinceramente, meu mano, os caras já mataram Aí, você pra mim é comum Clique, clique, sua arma falha Porque eu que tô Sem bull na esperança Abri a caixa de Pandora Pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garantos rimando com o embaixado De Deus para um crentos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por o meio Com o machado de Assis Aí, cê sabe, truta que eu narro Você de Pandora e eu com o foro do meu carro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice Ou pela criatividade De Thanos abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano? Você brincando quase É a joia do tempo Mas eu que brinco com o tempo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado Eu que porto a manobra Já não é você porto a manobra Porque na verdade Meu parceiro, tô lendo pra sua cara E você é um idiota Fazendo até o speed flow Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você a fazer essa merda direito Você acha que cê tá na essência? Tô vendo Deus na minha frente Uma puta prepotência Cê disse que é onipresente Por isso que cê é indigente Não sorri e toma surra de presente Jamais Isso não é prepotência Entenda, rapaz Cê não entendeu Porque você não tem esperança Eu posso falar que eu sou Deus Porque eu sou a imagem e semelhança Por um sucesso em ele Cê tem imagem e semelhança, otário Não transforma nele Por isso essa é a vida Cê sabe se fudeu É prepotência assim Esse otário se acha Deus Como que é prepotência? Se tem vários menor na quebrada Que cresce e vira referência Vários menor Cê não entendeu Eu tô no caminho Os menor sonham em ser Deus E meu sonha em são inimigos Ele não sonha sem ninguém Porque ele já é foda Porque ele já vai além Tinha medo do céu Até tombar com meu caminho Até ver várias estrelas Dos meus irmãos aviãozinho Manopla é muita treta Eu nunca mais perdi tempo Desde que eu virei minha ampulheta Por isso, de bater sem segredo Eu virei Thanos tirreto Os avós só no estalar de dedos Cê virou foda Mas eu não me ferro Pantera negra Com a manopla Sem homem de ferro Agora com certeza Eu sou adorável Sintem Marvel Sino mais um negro Pro sistema inevitável Eu acho foda Mas Luciano é um monge Cê veio tomar seu foda Tá achando que é que o monge? Por isso eu te mato Tá que eu tenho talento É Capitão América Congelado no tempo Jamais Até que venha seu tormento Mas só peça licença Pra poder entrar no meu reino Cê tá entendendo? Isso não adianta Sendo teu passe meu parceiro Mas eu te aceito em uma câmera Medir, me licença é um caralho Então deixa eu mostrar como é que eu faço o verso na sessão Cê sabe que hoje eu vou te matar Junto o seu tapete Piso na cabeça E ainda cago no teu sofá Cê acha certo isso? Chegar na casa do quebrado e não roubo compromisso? Tá tudo bem com a disciplina Tipo de voz é o que mete o louco pra bichar na minha piscina Por isso que eu tô sonho Eu bicho na sua piscina Tá cheia de rato Entende? Por isso que agora eu tô chegando Tá cheio de rato E a inveja tá importando E meu ovo é que cê matei Igual você Porque cê não tá entendendo Nesse frio Rato do sistema do sangue Igual ao Cazuza Por isso que é sempre potência Precisando em si O bagulho eu faço frio O importante é ela me ver O importante é ela sentir Bagulho é muito doido Eu vou falar pra tu Ela não me viu me escuro Mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir Agora eu vou mandando aqui na sarrinha O importante é ela sentir Apagou a luz Ela não sentiu nada Deu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha Bagulho é muito doido Eu faço ó aqui na palinha Sabe que eu faço no improvisado Tu que faz cosquinha na xereca da mulher Com esse seu dente quebrado Ele falou Vou pegar a mulher Vou te pegar bolado Vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou Eu hoje eu te boto de quadro Ela falou Que isso menino Cê tá muito emocionado Ah Você só fala merda Tentei botar tua vó de quadro Só que ela não tinha perna Cê sabe que agora Mano eu sou pristaleiro Botei um tijolo embaixo Com ela de três e meio Não causa só tragédia É não causa a tragédia Cê ficou no chão Engraçado Você faz analogia ao camaleão Parece a nova geração Sem amor Finge que é camaleão Tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando E fazendo meu serviço Eu sei meu parceiro Que o rap é preto Mas todos os representantes Se agregam Cedo Gueto Se agrega certo Gueto Se agrega se é preto Se você estudasse Se consideraria preto Mas tá tranquilo Por isso cê é o moleque Não é mais o Breno de Black Fudeu É o Breno pro Black É o Breno pro Black Cê morou a morar a ver Eu sou o que eu quiser E não o que o Breno quer Eu sou o próprio Muita treta Sem a sua opinião É o que o Breno quer Com essa opinião sua Cê ficou na sola do meu pé Se embranquecendo Isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um remédio É, fico offline Porque eu olho pro céu E hoje é chuva de punchline Cê sabe que eu não mando mal Isso é natural Hoje contra o cante é temporal É chuva de fritale Eu sou favela Isso daqui é baile Geral vai levantar umbrela Cê tá entendendo? Então você não me afeta Porque a previsão de hoje É rima na certa É isso mesmo Porque eu sou incrível Sou hip hop de verdade Levanta umbrela Que eu levanto nível Cê sabe bem Meu mano que cê não anima Levanta sua umbrela Eu tô cuspindo rima Cê tá cuspindo rima Eu sou MC Te mando barras E nem é umbrela Cadê me Cê tá entendendo? Essa aqui é a fita Porque eu sou louco Com seu jogo Enquanto você apenas vai Isso dá um pouco É o que eu te receito Se você me manda barras Eu faço treino de peito Aê Eu te mato E a vitória hoje eu quero Vou enterrar seu corpo Pra mim Cê é um peso morto E vai ser na rua Só dos poucos No número zero Primeiro assim Pra você entender Se essa rua fosse minha Ela teria RB Seria ladrilhado E me aceitinho o diamante Só não seria mais Com a porra do meu sangue Com a porra do seu sangue Na intercessão Se essa rua fosse minha Isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha Não tinha corrupção E os polícia não matava Forjando os meus irmãos Pegou a vitória do capitão Sigo tranquilão na cena Você vai me enterrar Arrubou meu problema Você é da rua dos bobos Eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada Da casa que não tinha nada Não tinha teto E nem parede Depois das oito Passava sede Cê não entendeu? Então não breca Mas se acabar a água Depois das oito Toma banho de carro Não tem que breca O corpo no deserto Junto com o medita São fêmeos malditos Me olhando de longe Eu entendendo um pode-par Porque essa vida É muito sublime E pra quem me entende O Kamehame rima Ou o Kamehame rá O Kamehame rima Ou o Kamehame rá Eu sei o Kamehame rá Eu sei o Kamehame que te mastiga E cê não vai matar Ha! Assunto é Goku Cê sumiu Fala da minha zima Truta é mais de oito mil Sua zima é mais de oito mil Só que ninguém viu Vocês se acham um pios Mas só que cê não tá bem Então cê vai ter que respeitar A barba de Mestre Kameh Com postura de Osaro E careca do Gilem Ha! E careca do Gilem Esse corre só morre Ele não manda bem Cê sabe por que que eu falo pra tu Vai ter que aguentar A raiva do vendite É a força do Goku É a força do Goku Rilhas de Madibu Só que cê não entende Que sua rima não é rara Pra mim cê achou Que é o Madibu Pupurupu Então faça sua fusão Agora com o Potara Eu fiz uma fusão Quando eu me juntei Matei esse fusão Sabe por que que eu vou te matar Eu que sou o Madibu Que eu tô falando Que eu vou te machigar Nunca vai me machigar Essa é a verdade Se eu mordo meu braço Eu recebo grandes poderes De um chocolate De fita a situação De fita a situação De fita a situação Para os sobreviventes Será mesmo que você é um demônio Ou será que tá lá 15 Adolescente cheio de hormônio Tá vendo que a parada Eu copo o corpo Eu quero ver Hoje está o hip hop Do meu corpo Tô cheio de hormônio E tô puto Para queimar o sonoro Por isso que eu tenho habilidade O melhor sistema de movimento Pode mudar a cidade Você vai mudar a cidade Quando deixa suas mentiras E começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro Bebe vinho Briga com os pais Você não tem o seu carro Você não tem o seu palito Você falou das merda Pra caralho Entende Que o universo consome Fala mentiras sobre mim Não vai te fazer um sujeito homem Irmão Não se te atradasse Não vi ser fumando Mas é como se fumasse Porque o seu pistale Ficou atrasado Não fuma mais Só o ano Com essa cara Irmão cansado Porque eu travo o dia inteiro Pai No seu local Você polícia Sua casa sempre cai Entende Que nós se reclamada Falando da minha vida Sem problema Irmão Claudice É povinho é foda Você desce no salgueiro Pra cê tá com sua bunda Na ponta da pau Vai voltar pra casa E a bala vai comer de novo Malagueta é viado Acorda com a boca no ovo E a bala vai voar A tua mãe é safada Ela gosta de me dar Aí quando sua casa caiu E o chão desmoronou Tu deu o cu pro seu pai E mamou o seu avô Foi aí que foi vendo Que tava no sofrimento Você gemendo uma vez E outro te comendo Não dá, não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Tua vó dá xereca Se nós esticar o daqui É vermelhão Desde pequeninim Você tá o cuzão Mas quando era criança Dava o cuzim Mas sua avó caiu no poço Foi de pescoço Ela engasgou com a fatia de pão com ovo Tá doido O uísque royal salu Garrafa de porcelana Sua avó se engasgou com ovo Só pti aqua minha banana No alto do camarote Chouve a nota de cem Olha tua cara de virgem Você não come ninguém Mano, se tinha algum grito aí Que você não conhecia Ou se tem alguma ponte Que você quer compartilhar Com a gente Que você faz aí na sua batalha Deixa aí nos comentários E muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Por favor, dá uma força aí Nos links que a gente compartilha Aqui embaixo Na nossa descrição do vídeo Porque faz diferença Para todas as pessoas aqui Que movem o canal E faz isso acontecer E você também pode nos ajudar A bater a meta de um milhão Dando like E compartilhando isso Se você gostou com alguém Então muito obrigado De verdade E se você assistiu esse vídeo aqui Porque você quer ter uma filosofia Sobretudo de que a rima te ensina Fica a dica De grão em grão A galinha atravessa a ponte Vamos que vamos Meu amigo É nóis Obrigado